Então, aqui numa linha damasco, né, eu tenho uma modelo da cabalha aqui, a K2, é uma espessura de 7 milímetros, né, uma faca robusta, uma faca pra mato, um damasco bonito, bem distribuído. O valor? O valor dela é 980 reais. Com bainha? Com bainha, lógico. E daí eu tenho aqui uma picanheira, uma faca feita pra cozinha, pra cortar carne, né, uma faca bastante larga, com 5,5 de largura. É uma faca especial, em damasco também, tá, por 1.200, uma faca grande, com, eu não sei bem a medida dela, mas tem mais de 27 centímetros de lâmina. Aqui eu tenho uma outra também especial, uma faca com um damasco muito bonito, né, não sei se vai dar pra ver bem aí, uma espessura de 6,5 milímetros. É uma faca estilo campeira, mas muito boa pra churrasco, pra lidar na cozinha. E aqui eu tenho uma bove, que é uma faca especial, estilo americano, né, bastante espessa também, bastante... Ela deve ter uns 7, 7,5 de espessura, uma faca bem trabalhada também, um cabo bonito, um cabo de embuião goiabão, mas cortado, atravessado, né, dá um desenho, parece um cabo de madeira estabilizada, né, então tá aí, disponível pra vocês. Um abraço e até a próxima.